Salve, Rapa! Aqui é o Ferrez, beleza? Pleno sabadão, gravando esse vlog aí. Infelizmente, né? A gente passou pelo 20 de novembro. Eu não ia comentar o 20 de novembro, porque realmente eu não acho que é uma data pra se comemorar, tá ligado? Toda vez que vem o 20 de novembro, era pra se comemorar, mas acaba sendo uma data aí de retrocesso. A gente teve aí várias coisas desse governo aí, da prefeitura, do governo do estado. Então, por exemplo, teve aí o cancelamento do show de hip-hop que ia ter, certo? No centro de São Paulo aí, na minha baú aí, do lado ali. Acabou tendo o cancelamento do show de hip-hop. A gente sabe que o governo já não gosta de hip-hop também, né, mano? E tem toda essa coisa aí que tá rolando de não só de cercear o rap, mas as outras linguagens da periferia, tá ligado? Fora os atentados aí, né? Que alguns negros sofreram. E fora também que você vê a mídia, a mesma mídia tradicional, tá ligado? branca, né? Manda a mesma mídia beneficiada pelo seu... pela sua biogenética, né? Vamos dizer assim, pela sua bioquímica, seus genes, suas células, seus nascimentos, seus berços, né? Essa mesma mídia falando ali, né? Com um tom menos energético ali do... menos emergente do... menos cobrança ali do negro, né? Então, nesse dia 20 de novembro, em toda aquela balela, ah, você se... essa diáspora negra, né? E é engraçado que até a mídia de esquerda aí não sabe nem abordar, né, mano? Dá vergonha. Você vê uma revista aí de esquerda falando, o cara fala negro, daqui a pouco ela fala preto, né? Um cara branco, classe média, defendendo aí, tentando falar pelo negro, fala negro, fala preto. Ô, irmão, se você não se identifica com a pele negra, você não pode falar preto, tá bom? Só pra você entender. Se você se identifica, e parece que não é o caso seu, né? Com a pele negra, se você não se identifica com a amenalina aqui da coisa, com a identidade cultural da coisa, né? Com a diáspora negra, você não pode falar desse jeito. Que aí você também está sendo preconceituoso. Tá bom, querido? Então tem que estudar um pouquinho mais, porque essa classe de jornalista, né? Oriundos dos seus pais, né? Mesmo que seja de esquerda aí, é a mesma linguagem, cara. Os caras não sabem trocar ideia. Quando eles vão abordar, você vê que eles estão pisando em ovos ali, porque pra cometer um preconceito aí é rapidão, porque já está intrínseco, né? Está em cada célula do corpo também. O bagulho é louco, né? Imagina os de direita, imagina os que se dizem de direita aí, né? Que na verdade não são de direita, porque são entreguistas aí, entregam tudo que tem no país, tá ligado? Mas é a mesma coisa, né, mano? De um lado ou de outro, é a mesma branquitude aí, entregando assunto após assunto, na mesma mídia, falando sobre os mesmos temas, tá ligado? Sempre tentando pautar o assunto. A gente é sempre o assunto, de um jeito ou de outro, periferia é o assunto, o tema do negro é o assunto, e nunca se resolve porra nenhuma, certo? Esse dia eu vi um depoimento, balancei o barato aqui. Esse dia eu vi um depoimento do Papa aí, falando, ah, o Papa vai pra tal lugar, debater as armas atômicas, debater, ah, caralho, velho, quantos anos que tem, quantos papas estão debatendo arma atômica, né? Debater o aborto, mano, puta balela, velho, isso aí, mano, na moral, mano, não sei nem se é pra gringo ver, tá ligado? Acho que é pra humanidade ver e ficar, né, mano? Agora, quanto nós somos percursores do assunto de verdade, né? Quanto nós somos donos do assunto de verdade, né, mano? Quantas colunas você vê preenchida aí pra uma mina negra mesmo? Quantas vezes você vê uma mina negra falando na tela? O pessoal tá nos blog, velho, né? O pessoal tá nos vlog, tá na internet, tá ligado? Tá nos seus canais aí, tá nos seus instagrams, nos seus stories, porque na mídia mesmo tradicional, ou nas revistas paralelas, nas coisas que são comandadas aí pela elite, o pessoal não tem como, mano. E até em coisas que se dizem undergrounds, alternativas, o pessoal não tem como chegar, não, tá ligado? Porque parece que tem aí um clareamento, né, um polimento do assunto, tá ligado? E se tem uma escolha. Ó, veja só, você vê cara que montou canal recentemente, que ele se diz de centro-esquerdo, né, se diz socialista, ou se diz aí como os caras gostam de falar, uma palavra bonita agora, né? O cara, ele é... como que é o nome daquela palavra, mano? É tão rebuscada que eu nem uso essa palavra. Daqui a pouco eu lembro o nome dessa porra, dessa palavra. Os caras até enfeiou a palavra, entanto os caras amaldiçoam a palavra, tá ligado? Pra mim, entanto ficar falando. Bom, e aí o cara surge e os caras têm um pensamento igual o nosso, só que polido. Aí o cara já vai, já vai escrever pra revista, o cara já vai dar ponto de vista em jornal, o cara já é contratado pra falar nas emissoras, nos lugares, né? E poucos das nossas vertentes são chamados pra falar nisso. Nós somos sempre os caras que são chamados pra falar, pra dar entrevista, né? Nós somos sempre os caras do auditório ali, né? É como se fosse a atração convidada, tá ligado? Sempre. Pra gerar o capital, então é uma coisa que eu sempre bato, né? Pra gerar o capital, sempre chama os mesmos filhos que estão ali, os privilegiados e tal. E quando você vai falar o assunto, os caras não compreendem, rapa, tá ligado? Você que é de perifa, você que acompanha o canal aqui, ou você que é de classe média, que tá aí na batalha também, você tá ligado que eu tô falando, mano? Você não consegue, porque a classe média é muito relativa também, né, mano? Às vezes o cara tem um carro ali, tem uma casa paga e ele se coloca na classe média e vai ali ralando, trabalhando pra caralho, né? E se coloca... O governo passado colocou você na classe média também, né? Então você se coloca na classe média também. E aí o que acontece? A busca de oportunidade é muito mais difícil, mano, tá ligado? Por quê? Porque tem todo um protecionismo ali daqueles caras que não querem abrir mão do espaço que nem eles conquistaram, tá ligado? Espaço que eles foram jogados, né, mano? Então, eu vou falar pra você, mano, esses dias eu fiz um comentário no Instagram, né, dos bilionários, dos quase dois mil bilionários, né? Eu vi até naquela revista sobre os bilionários da Forbes, né? Todo mundo tá valendo, eu falei, puta, vou ser obrigado a ler essa porra. Cara, eu li aquela revista, quando chegou no Ed Macedo, bilionário, eu falei, mano, tem um parente minha que fica dando dinheiro pra Ed Macedo, mano, e falando que tem que ajudar a obra, ajudar a obra, o cara tá aqui bilionário, bilionário. Tem mais alguma coisa pra ajudar esse cara, mano? O cara chegou a ser bilionário. E eu vou te falar, acredite se você quiser, teve gente no meu Instagram que veio defender bilionário. Ah, mano, mas é o seguinte, tem muito bilionário também, a porra do carro, nem sábado, velho. Teve muita gente também, Ferres, que faz causa social, mano, que é bilionário e faz causa social. Ó, bilionário e causa social são palavras rivais, certo? Como diz no disco Racionais, mostra pra esses putos como é que faz, né? São palavras rivais. Se o cara ama o próximo, ele não pode ser milionário, velho. Já é uma antítese, entendeu? Não tem como você ser milionário num país com tantos, com tantas pessoas passando fome, mano, com tantos pobres, com tanta miséria. Então você pode ser milionário, muita contra gosto, você pode ser milionário, juntar 10, 15 milhões, sei lá, você trabalhou. Mas se você for fazer as contas, não dá pra tornar bilionário trabalhando honestamente numa vida, não, viado. Não dá, mano. É herança, de herança, de herança, tá ligado? Ou tem um outro caminho da ilegalidade, né? Aí se você se tornar candidato e pá, você pode também chegar aí e ser um bilionário, né? Dependendo do partido que você entrar aí, ou fundando o próprio partido, sei lá, aí já é outras fitas. Certo, Rápio? Eu queria falar um pouco disso aí. Eu queria mesmo focar na coisa do 20 de novembro. Eu acho que a gente não tem muito, muito o que comemorar, não, tá ligado? A gente vê as pessoas na mesma situação, as pessoas são menos privilegiadas mesmo no trampo, as pessoas são menos escolhidas mesmo. Eu tenho casos de amigos e amigas reais, parceiros, parentes, que por causa da menalina aí, da pele, ó, não conseguem o emprego, não conseguem ser chamadas nem na entrevista. Eu tenho casos aqui nesse escritório, nesse humilde escritório que eu tenho aqui, de cara que veio na entrevista que ele só queria ser entrevistado, tá ligado? Ele chegou aqui e falou, mano, o currículo não é o que você pediu e tal, mas, mano, como eu sou negro, mano, ninguém me chama nem pra entrevista, então eu queria pelo menos vir pra entrevista, mano. E é muito doloroso, Rápio, porque é uma hipocrisia do caralho, todo mundo fica com um discurso bonito pra caramba, mas na hora H, mano, tá ligado? Quando você toca a campainha, o cara, quem é? Primeiro pergunta sou eu, o cara que marcou a entrevista, entendeu? E depois fica se desculpando, ah, eu era uma pessoa preconceituosa, agora eu tô aprendendo que eu tenho um amigo negro, eu tenho um empregado negro, vai pra puta que pariu, rapaz, vai estudar a sua história, não vem com essa desconstrução, não, vai estudar Steve Bico, vai estudar Malcom X, vai estudar Martin Luther King, Zumbi dos Palmares, certo? Tem muita história boa, Carolina Maria de Jesus, vai estudar um pouco da história do Brasil, pra você saber um pouquinho, né, o que que a gente tem de historicidade negra, o que que a gente tem de diáspora negra pra poder aprender, tá ligado? A gente tá num país que a gente tá criando leis pra poder proteger na escola a questão da religião, mas não vai ser voltada pra africanidade, né, pras nossas descendentes africanas, as nossas raízes africanas vai ser voltada pra não se falar mal do evangélico sempre, certo? Então se você quer proteger o evangélico, quer proteger a sua religião, também cuide da religião do próximo, deixa o outro também ser livre na religião dele. Nós estamos numa desconstrução da democracia e pouca gente tá vendo, tá ligado? Ó, o senhor Jair agora acaba de construir o partido dele, quem acompanhou a história sabe, a construção do partido é o próximo passo, totalitarismo, não é isso? É ao vivo a porra do bagulho também, essa palavra é tão maldita que eu não queria nem lembrar dela. Essa é a palavra que eu queria lembrar, né, que eu não lembrei no final. Então, essa palavra aí que eu não gosto de falar, é a palavra que vai vingar daqui pra frente. Estão desconstruindo, você vê agora o ataque ao SUS, né, essa coisa de destruir os municípios, os pequenos municípios com menos de 5 mil pessoas, e estão se criando leis pra desestruturar isso. Pena que o povo tá acordando só agora. Eu tô trombando pessoas no dia a dia que falam, Ferrez, esse negócio do DPVAT, Ferrez, esse negócio, se eu me machucar, então a empresa não vai me pagar? Como que a empresa vai ter que pagar? O INSS não vai me pagar? Falei, gente, a gente tá avisando isso antes do governo ser eleito. A gente pediu pra vocês não votarem, a gente se desesperou pra vocês não votarem nesse governo. E agora, rapa, a gente tá vendo essa desconstrução, a gente tá vendo gente chegando aí, ó, na nossa Assembleia, né, no nosso Senado, e falando mal do negro, porque o negro é que tem mais quantidade de negro traficando, por isso que morrem mais negros. Olha o absurdo que nós chegamos. Não vou falar nem o nome desse lixo desse cara que falou isso porque não vale a pena, certo? Que se esconde atrás de uma farda, que se esconde atrás de um cargo eleito aí por um monte de idiota que votou nele também. Então a gente tá pegando leve, a gente tá levando facada, rapaz, na rua. É isso que tá acontecendo. O cara é chamado... Não vou repetir que o cara foi chamado no dia da consciência negra, certo? Um senhor respeitável é chamado disso e é esfaqueado na rua ainda quando vai achar ruim de ser execrado. Então, tá muito bambolê, tá muito pianinho, tá muita falta de postura, certo? Tá muita falta de cobrança, rapa. Vamos se organizar aí pra também cobrar, né? Muita gente também não se expressando, cada um correndo atrás do seu bolinho, cada um correndo atrás do seu qualquer, um fazendo jornalismo pra ganhar o seu salário, o outro fazendo não sei o que pra ganhar o seu... o seu... o seu... o seu melhor medalha do ano ali. O outro já parou de ideologia porque não quer mais correr, já cansou. Porra, vai sobrar quem desse jeito? Então, três anos ainda de batalha, no mínimo, se não renovar desse jeito aí, certo? Se a gente não lutar. Então vamos lutar, vamos se unir, tá ligado? Porque esse 20 de novembro eu não tenho que comemorar. Pra quem tem comércio, sabe o que eu tô falando. Pra quem tem qualquer pequeno negócio na periferia ou fora dela, sabe o que eu tô falando. O pior novembro que nós estamos enfrentando na história é esse. Tô mentindo? Pra quem tem comércio, comenta aí embaixo. Pra quem tem qualquer negócio aí na rua, comenta aí embaixo. Se não é o pior novembro que a gente já viveu e a televisão não fala nada, os jornais não falam nada, certo? Nós vamos viver o pior natal de todos os tempos. E eles vão mentir nos números. A população cada vez mais pobre. O nosso povo passando dificuldade. Não podendo pagar. Porque toda vez que chega no mercado, as coisas estão mais caras. A luz mais cara. A água mais cara. O seu aluguel mais caro. É impressionante como as coisas estão mais caras. E no final das contas, as pessoas querem que a gente esteja satisfeito com esse governo. Eu vi uma palestra do Guedes e eu não sei como o cara pode mentir tanto, mano. Eu não sei como o cara pode mentir tanto. Como o ministro é tão safado ao ponto de mentir tanto. É um mundo totalmente de fantasia, rapa. E nós temos que combater essa narrativa. Então, infelizmente, dia 20 de novembro agora, não é pra se comemorar. Porque a gente tá nos mesmos cantos do mundão. Estamos jogados da mesma forma. Não somos protagonistas da nossa história. Estamos lutando pelos mesmos pequenos direitos. Estamos perdendo os direitos, certo? Estamos lutando pelas mesmas sobras ainda. Essa é a verdade, tá ligado? Os mesmos cantos de mídia. Não temos conquistado as nossas mídias. Estamos tendo que sorrir pra poder falar em público, tá ligado? Porque quando a gente faz uma cara mais séria, quando a gente tenta questionar de verdade, os holofotes não se acendem. As pessoas não prestam atenção, certo? As pessoas não ligam as suas câmeras. As pessoas não vão nos assistir porque elas querem a gente dançando passinho. Elas querem a gente dançando o funk. Elas querem a gente estourando a champanhe na favela, mostrando ouro, tá ligado? Porque é esse tipo de pobre que eles querem ver e que eles querem vender nessa mídia corrupta do caralho aí.